Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que usei durante a semana. Perfumes, hidratantes e combinações de perfumes com hidratantes. Dessa vez, não teve splash. Mas, antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram para ficarem por dentro das novidades de tudo o que estou testando e muito mais. Começando pela Eudora, usei o hidratante e o perfume Rouge. O hidratante, ele cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, tem fácil aplicação. É um hidratante que deixa a pele muito cheirosa. O perfume é maravilhoso também. Ambos na minha pele, eu sinto em evidência um cheiro de maçã. Aquela maçã vermelha, bem docinha, maravilhosa. Na verdade, é uma fragrância que, ao mesmo tempo que ela é chique, elegante e sofisticada, na minha pele eu sinto um frutal delicioso de maçã. Então, se você gosta de cheirinho de maçã, se joga nesta dupla que eu tenho certeza que vocês vão amar. O hidratante, ele tem uma perfumação moderada e o perfume, em mim, ele fica de uma forma suave. Então, ambos juntos ficam perfeitos. Porém, se vocês optarem pela opção de usar somente o hidratante, também é perfeito, tá? O hidratante é maravilhoso. A maioria das vezes, eu uso o hidratante sozinho. E algumas vezes, como eu tenho o perfume também, então eu faço a combinação da dupla completa. O próximo que eu usei é o hidratante essencial, o de Vanilla Natura. Gente, olhem só para esse pote. Que pote mais lindo? É um pote dourado e azul, um azul escuro. E é um hidratante que, na minha percepção olfativa, ele tem um cheirinho delicioso, leve toque amadeirado, porém, que sobressai, é um cheiro de baunilha. Mas é uma baunilha muito bem trabalhada, uma baunilha adulta. Não tem nada de calda de pudim, caldas de bolo nesse hidratante. Uma baunilha adulta. É algo, assim, que eu gosto muito, estou gostando muito de usar no inverno. É delicioso, gente. Eu testei quando este hidratante chegou e aí deixei ele aí esquecido, abandonado no fundo do armário. E agora, gente, e agora que está um friozinho por aqui, então o clima está perfeito para usar este hidratante. Eu consigo usar apenas no frio, no calor eu não consigo. Porém, é um hidratante maravilhoso, que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa a pele muito macia e ele substitui perfume. O próximo que usei é uma combinação maravilhosa do hidratante Egeo On Mi, o Boticário, e o perfume importado Animale Love. O hidratante, ele cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, porém, esse hidratante, tem um cheirinho de bonequinha, de boneca moranguinho, porém, na minha pele, é uma fragrância suave, é uma fragrância confortável, porém, dá água na boca. E o perfume Animale Love é um perfume doce, que com certeza agrada as formiguinhas de plantão. É cinto de... é um leve toque de caramelo, algodão doce, ele vai na linha do Pink Sugar, porém, o Animale Love é algo mais usável, é uma fragrância moderada, que projeta e exala, mas é um cheirinho delicioso, gente, aquele cheirinho de frutas vermelhas, de algodão doce, caramelos, então, se você gosta do Pink Sugar, com certeza, você vai gostar do Animale Love. A combinação ficou maravilhosa, eu apliquei em pouca quantidade o hidratante e caprichei nas borrifadas do Animale Love. O próximo que usei é o perfume Gabi Paris Elisês. O Gabi, ele é inspirado no Dolce & Gabbana Red, um perfume que se parece muito com o Dolce & Gabbana, porém, ele traz um toque adocicado, mas é aquele doce adulto, mulherão, elegante. E a diferença que eu sinto entre o Gabi e o Dolce & Gabbana é que o Gabi, além de trazer uma fragrância doce, adulta, chique, elegante, sofisticada, além desse toque doce, adulto, ele traz também um leve toque assabonetado. É a única diferença que eu sinto entre ele e o Dolce & Gabbana. Porém, as pessoas, às vezes, gostam do Dolce & Gabbana Red, porém, às vezes, tem dificuldade de usá-lo por conta dele ser uma fragrância doce que, às vezes, pode causar desconforto porque é um perfume marcante, forte, porém, no Gabi, eu sinto algo marcante também, tá? É um perfume que gruda no osso, gruda na pele, gruda na alma, porém, por conta dele trazer esse leve toque assabonetado, ele é uma fragrância mais usável, tá? Então, fica a dica pra vocês. Próximo que usei, continuando com Paris Elysees, é o Billion Woman Love. Gente, esse perfume é simplesmente maravilhoso, com certeza, agrada as formiguinhas de plantão inspirado no Pink Sugar, porém, gente, esse perfume é aquele estilo de fragrância que gruda no osso, gruda na alma, gruda na pele, gruda no cabelo, gruda na roupa, é um cheirinho que dá água na boca, que agrada quem gosta de fragrâncias doces, ou seja, as formiguinhas de plantão. Essa semana, gente, eu caprichei nos perfumes doces, porque muitos aqui me deu saudade de usar, então faz tempo que eu não usava, vocês vão perceber que tem bastante perfumes que vão na mesma linha em relação às fragrâncias, tá? Como o Animal Love e o Billion Woman Love, tá? Ambos são parecidos, lembram um ao outro, porém, o Billion Woman Love é aquela super bomba atômica doce, aquele perfume que chega chegando, que anuncia a sua chegada e que somente se sente ele, porque ele é muito, muito forte. Próximo perfume que usei é o Imense da Eudora. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso, na minha opinião, na minha percepção olfativa, ele lembra muito, é muito parecido com o Good Girl de Carolina Herrera, que é aquele famoso perfume que tem um frasco em formato de sapato, de salto, que é, com certeza, querido ou até mesmo o sonho de consumo de muitas mulheres. Gente, ele é muito parecido, porém, é uma fragrância marcante, é aquele perfume maravilhoso para usar no inverno, é uma fragrância chique, elegante, sofisticada, mulherão, é um perfume que vale a pena vocês conhecerem, pois tem um excelente custo-benefício e o melhor, né, tem qualidade. Ele é um perfume super marcante, com certeza, vale a pena vocês conhecerem. Próximo que usei é o hidratante e o perfume Una Tradicional Natura. Gente, faz tanto tempo que eu não uso esta dupla, porém, vocês vão perceber que o líquido houve uma mudança na cor do líquido, tá? Na verdade, eu não me lembro se é assim ou se realmente o meu teve alteração na cor. O meu Una é do frasco antigo, tá? Hoje ele já não é mais assim. O hidratante, infelizmente, a Natura descontinuou, é uma pena porque é um hidratante maravilhoso, cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa a pele muito hidratada. O hidratante tem uma perfumação moderada a suave, porém, usado junto com a fragrância, com certeza, é maravilhoso. Eu sinto na minha pele o cheirinho do ganache de chocolate branco com um toque de rum, tá? Então, é um cheirinho delicioso. Tendo, mesmo tendo o chocolate, o ganache de chocolate branco em evidência, por conta dele ter o rum, também, junto, não deixa um perfume de água, ele não é uma fragrância que dá água na boca, em sim, uma fragrância adulta, chique, elegante, sofisticada, é joia rara dentro da perfumaria nacional, é um perfume que dá pra usar em todas as estações, é um perfume chique, elegante, sofisticado, super agradável. O próximo que usei é o hidratante e o perfume essencial, o de natura. O hidratante, ele tem fácil aplicação, tem secagem rápida, cumpre o papel de hidratação, substitui perfume, o perfume é aquela super bomba atômica, porém, tem que gostar de fragrância amadeirada pra gostar desta dupla. Tanto o hidratante quanto o perfume, eu sinto um cheiro amadeirado intenso, é um cheiro chique, elegante, sofisticado, porém, é uma fragrância pra pessoas de forte personalidade, aquela fragrância maravilhosa, porém, eu consigo usar apenas em dias de outono, inverno. O hidratante, ele substitui o perfume, o perfume, ele é super forte, aquele estilo de perfume que chega chegando, que chega primeiro que você, porém, fica a dica pras pessoas que gostam desta fragrância e quer usar durante todo o ano, a dica é, na primavera e no verão, usem o hidratante e, se quiserem também, o deocorporal. E, em dias mais fresquinhos, no outono e no inverno ou até mesmo à noite, usem a dupla completa, né, de hidratante o perfume ou até mesmo somente o perfume, caso vocês tenham somente o perfume. O próximo que usei é uma combinação do hidratante Liss, o Boticário, e o perfume Ana Furtado, Jequiti. O hidratante, ele tem uma textura de mousse, é um hidratante maravilhoso, cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, a perfumação é moderada a suave. É um cheiro elegante, sofisticado, gosto bastante, e o perfume Ana Furtado. Gente, já estava com saudade de usar esse perfume. O meu aqui é a versão miniatura, olhem só, que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Esse daqui é a versão miniatura, eu tenho também o frasco maior, porém, eu optei por trazer para vocês a miniatura, né, que fica mais prático. E, gente, o que falar desse perfume Ana Furtado? É joia rara dentro da perfumaria nacional que a Jequitinos deu o privilégio de conhecer. Sabe aquele estilo de perfume com excelente custo-benefício? Porém, traz elegância, sofisticação, é aquele perfume prático, coringa de se ter na coleção, é prático de agradar a todo o público em geral, é aquele perfume que na minha pele não é nada doce, é um perfume zero açúcar, porém, aquela elegância, aquele cheirinho elegante, sofisticado, é cítrico, fresco, é aquele perfume delicioso que dá para se usar em todas as ocasiões, desde a mais simples à mais sofisticada, é um perfume para todas as estações, para o dia, para a noite, é aquele estilo de perfume, é um perfume que você vai comprar e você vai usar, é um perfume que você vai gastar pouco porque ele tem um excelente custo-benefício, sendo a opção miniatura ou o frasco maior, porém, você vai usar várias e várias vezes, é aquele estilo de perfume que entra para a sua coleção para ficar, eu gosto tanto dele que eu tenho o frasco maior e tenho a miniatura, gente, é um perfume maravilhoso, próximo e último, não menos importante, usei o hidratante e o perfume Elise Nui, o Boticário, o hidratante, ele cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa a pele macia, hidratada e muito cheirosa, o perfume também é delicioso, já estava com saudade de usar esta dupla, então aproveitei esta semana, clima típico de se usar hidratantes e perfumes doces, esta dupla ela é perfeita para usar durante a noite, para usar durante o dia, em todas as ocasiões, é algo assim, elegante, é algo chique, elegante, sofisticado, ele traz algo assim que na minha percepção olfativa, eu sinto a mistura de dois perfumes nesses dois aqui, eu sinto o fundo do Good Girl e o que se destaca na minha pele é a fragrância que lembra o Lanuit Tressor, para vocês terem a noção de como é maravilhoso este perfume, porém, gente, como eu sempre falo, resultado de fragrâncias, percepção olfativa sempre varia de pessoa para pessoa, de pele para pele, pode ser que algumas pessoas discordem do que eu falo, às vezes pode ser que pessoas concordem comigo, mas é o que eu sinto na minha pele, uma mistura de Good Girl com Lanuit Tressor, gente, esse perfume é delicioso, então, eu vou aproveitar e usar muito, porque não consigo usar em dias calorosos, porém, o inverno está aí, então, bora aproveitar e usar todas as bombas que estão lá no fundo do armário, bombas doces, bombas marcantes, enfim, gente, vamos aproveitar o inverno para usar e usar muito as fragrâncias doces, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, na descrição do vídeo vocês encontram o link clicável do meu Instagram, o link do meu site Natura, junto com o cupom de 20% de desconto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.